Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. 12 municípios de Minas Gerais foram beneficiados com ações de cidadania, inclusão social e sustentabilidade por meio do Projeto Rondon. Durante a operação, foram oferecidas cerca de 700 oficinas em diversas áreas temáticas, como educação, cultura e gastronomia. A ação contou com a participação de 252 professores e estudantes universitários de 16 instituições de ensino superior. No norte do país, os militares continuam prestando atendimento humanitário aos Yanomami. Mais 15 mil cestas de alimentos serão entregues pelas Forças Armadas até o mês de março, uma média de 300 cestas por dia. Em razão do difícil acesso à terra indígena, a ação só pode ser feita por meio de aviões e helicópteros. Desde 2023, quando iniciou o apoio do governo federal aos indígenas, foram entregues mais de 36 mil cestas. Em cerimônia na Bahia, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, acompanhado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o acordo de criação de um parque tecnológico aeroespacial na Base Aérea de Salvador. O acordo é uma parceria do governo federal, por meio da defesa e da aeronáutica, com o governo da Bahia e o Senai Cimatec. O polo educacional resultará em desenvolvimento aeroespacial e industrial, com pesquisas avançadas no setor, além de gerar empregos e renda. Em apoio à população do Rio Grande do Sul, as Forças Armadas trabalham na recuperação de estruturas essenciais, que foram atingidas por fortes chuvas na região metropolitana de Porto Alegre. Com o auxílio de motosserras, caminhões e equipamentos de engenharia em geral, 150 militares do Exército atuam na desobstrução das vias mais atingidas. Os militares também atuam na distribuição de água e de telhas, para a reconstrução de moradias danificadas. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais, para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!